Olha, te bate uma nostalgia? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Na verdade isso é diante da minha época. Bom, na verdade isso não é do meu tempo. Mas é um sucesso. Mas, é bem legal. Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Achei outra coisa. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Eita. O conteúdo é fraco, mas tem umas fotos bem interessantes. Não, não, não. Ellie, isso não é pra criança. Guarda isso, não é pra criança. Como é que ele anda com um troço desse? Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Por favor, guarda isso. Segura a onda aí, deixa eu ver por que eles fazem tanto mistério. O que isso faz? Espera aí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Por que as páginas grudam? Ah, por que as páginas grudam? Eu tô te sacaneando. Eu tô de sacanagem com você. Tchau, gostosão! Tchauzinho! Você acordou bem cedo, se quiser dormir mais. Eu nem tô cansada. Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada. Eu nem tô cansada. Eu nem tô cansado. Dona-se. Que se dane. Aí! Me ajuda! Calma! Por favor! Me ajude! Põe o cinto agora A gente não vai ajudar? Não Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie Mas e o cara? Ele nem tá machucado Vamos, vamos, vamos Joel! Joel! Anda colar, can you hear me? As i can Não, não... 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 Eu não sei o que fazer Eu não consigo mexer a perna A perna Não me mate Por favor, me solta A minha mãe tá aqui perto Me leva pra ela Nossa, Joel Mãe, mãe E pra esclarecer o que aconteceu antes Era mesmo ele ou eu Enfim, foi culpa minha Não era pra ser você De nada Me desculpa Que tal algo mais Ok Do seu tamanho Guarda na mochila Pra não dar um tiro na bunda É só pra emergência Tá bem Ai, sabe o cara que fingiu que tava machucado? Como você sabia que era armadilha? Já estive dos dois lados Como você sabia Sabia o que? Sobre a armadilha Eu estive dos dois lados Você já matou gente inocente? Você matou muita gente inocente? Bom Precisamos melhorar o humor Pronto? Que o secretário queria um envelope redondo Pra enviar uma circular Tudo na vida passa Até a uva passa Sem trocadilhos Volume 2 Por Will Livingstone É um livro de piadas Sem trocadilhos Volume 2 De Will Livingstone O que uma alga marinha disse pra outra? Vamos fazer algo? Fui olhar o lixo do hospício Só tinha doido varrido Pra que o secretário queria um envelope redondo Pra enviar uma circular Sabe quem não consegue fazer nada direito? A esquerda É ótima Por que o espantalho recebeu um prêmio? Porque ele era o melhor no campo dele Seu babaca Você leu isso? Por que o pirata não pode jogar futebol? Eu não sei o que Porque ele é perna de pau